A população que mora em situação de rua na cidade de Teoflotone recebe atendimento especializado por meio de uma unidade centralizada da administração municipal. Mesmo assim, muitos ainda reclamam que sofrem discriminação. Aí não pode, né? Fantoni Pesso e Vitor Cui foram conhecer o serviço, que é uma iniciativa muito boa, e trazem a reportagem pra gente aqui. Pode balançar. A equipe do Centro Pop faz contato ali na rua mesmo. Essa não é a primeira vez que as pessoas são convidadas a sair das calçadas para unidades de apoio da prefeitura. O homem foge da abordagem. A mulher se aproxima. Entendeu? Vambora. Amanhã ela tente não ser vida. Vambora? Centro Pop. Vão comigo, senão você não vai conseguir nenhum encaminhamento. Mas depois não aceita o convite. A dona de casa questiona a presença de moradores em situação de rua na vizinhança. São pessoas que são usuários, são completamente desfavorecidas pela vida. A sociedade tenta fazer o que quer. A prefeitura, nós já fizemos inúmeras reportagens pra poder ver o que é que faz com esse pessoal que tá em situação de rua. Isabel diz que muitas vezes acontecem brigas. A prefeitura não pode fazer nada, a polícia não pode fazer nada. Nós moradores só lamentamos porque é uma pessoa que imagina você no conforto de sua casa dormindo e vê esse pessoal dormindo nessa situação, muita briga. Gente, é difícil você dormir aqui. De acordo com especialistas, o período pós-pandemia aumentou o número de pessoas em condição de rua. E isso é agravado pela condição de discriminação às vezes dessas pessoas. Parte da sociedade não entende que a legislação evoluiu e que eles têm direitos sociais resguardados e que precisam ser preservados por essas equipes que fazem esse trabalho de convencer essas pessoas a aceitar o tratamento. Em Teoflotone, pessoas em situação de rua e quem vem de fora são atendidos pelo centro pop da cidade. No local, eles recebem alimentação três vezes por dia. A dedicação dos funcionários agrada aos usuários atendidos. Tudo de bom. Tudo de bom porque aqui tem de tudo para a gente. Então, é o que eu preciso, qualquer tipo de atendimento médico, social, psicológico, qualquer tipo de atividade que eu precisar mais aqui para o meu dia a dia, aqui eu tenho. Para a coordenadora do centro pop, a sociedade precisa entender que a legislação permite que pessoas em condição de rua tenham direito a essa opção de vida. Elas não podem ser removidas à força. A gente não pode fazer isso, né? Porque, na realidade, essa não é a função do serviço. A função do serviço é garantir os direitos dessas pessoas. Infelizmente, a população acha que para resolver o problema é tirá-los da rua. E, na realidade, não. Quando você tira ele da rua, você está infringindo o direito dele e você está simplesmente limpando a cidade. Porque eu entendo que muitas das vezes a população entende que resolver o problema é limpar a cidade, né? Limpar a cidade. Porque é feio, porque deixa uma cidade feia, porque a cidade está assim. Mas e os direitos dessas pessoas? Essas pessoas, nós estamos falando de seres humanos, né? Que precisam de acolhimento, que precisam de atendimento, que precisam de, muitas das vezes, né? Até mesmo de uma atenção, de um carinho, de uma intervenção mais diretiva, né? E isso vai muito mais além do que só fazer uma retirada. Além do acolhimento, eles podem lavar roupas e cuidar da higiene pessoal. Também recebem atenção clínica pelo consultório de rua. Vários profissionais fazem prevenção. Na verdade, a gente é o serviço de atenção primária para garantir o acesso a eles, a todos os outros serviços. Então, o maior intuito do consultório na rua, né? Que é o serviço como se fosse uma estratégia de saúde da família para eles, mas chama o consultório na rua porque atende a população em situação de rua e morador de rua, é a garantia desse acesso a todos os serviços. Cleonice vive nas ruas da cidade, na coleta de material para reciclagem. No atendimento no Centro Pop, ela diz ter descoberto uma nova família. Que aqui para mim as pessoas me tratam com o coração bom, me dão as mãos e para mim é minhas mães. E como tem mãe, tem vó, tem tudo, tem irmã nessa casa que nós temos. De acordo com Tânia, o apoio da equipe do Centro Pop já fez pacientes voltar para casa e assumir uma vida normal. Na pressão que eles vivem, às vezes eles acham que, com essa pressão que nós sofremos da sociedade, eles acham que a nós vamos pressioná-los também, como a sociedade faz. E muitas das vezes eles ficam retraídos em algumas situações. Mas aí a gente tenta mostrar para eles que a nossa função aqui não é fazer retirada, é orientar, é tentar construir a autonomia dessas pessoas. Porque o nosso intuito, e a gente já tem casos assim, de pessoas que viveram em situação de rua e que saíram dessa situação, pararam de usar droga, voltaram para casa, conquistaram família, né? E voltaram para os lares. O sensacional, a fala dela, né? Muito esclarecedora porque estão ali para ajudar, né? E não para restringir direito, né? Ou fazer nenhuma maldade contra alguém, né? Porque a pessoa vê que está na função pública, né? Ah, quem está vindo com crachá é porque está querendo me tirar da rua, ou seja, a pessoa não quer sair da rua. Mas é bom que busque essa ajuda, né? Para recomeçar a vida, né? Talvez é um episódio, é um tempo, um período na vida que está ruim. Vamos para frente. Parabéns a todos aí.